Saber quem eu sou Eu sou a tal que meia Filha de angola De medo e da dor Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não pelo quebrantos Porque eu sou guerreira E a missão que eu nasci Me criei, me converti E me dei pra tumbar A minha bandeira A minha bandeira Não pelo quebrantos 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 Filha de angola De medo e da dor Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não pelo quebrantos Não pelo quebrantos Não pelo quebrantos Não pelo quebrantos Música E o samba verde se me embaixo Não tem teu balaço pra quem é o teu fã Eu santo pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de amor com a minha mão Se você espera em caber quem eu sou Sou a tal mineira Filha de angola de bebe tambor Não sou de brincadeira Mano, meus festivandos Não temos quebranças Porque eu sou guerreira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Em ninguém na minha bandeira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Em ninguém na minha bandeira Olhe no samba eu caio e balanço Malalho no som dos patãs É o balaço que tem que rola Sem bala, nos bala, nos balas mudantes Vou nem imaginar que eu bombeiro Nesse bambu É o que eu sou, bambambam E o samba não tem que o balaço Vai de cima e embaixo Pra quem é seu fã Eu santo pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de amor com a minha mão 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 Obrigado.